Fala galera do Youtube, aqui quem fala é a Rádio Sociedas Se você não é inscrito, por favor, se inscreva Deixe seu like Esse vídeo é muito fácil, prato e rápido Deixe isso aí fazer um... Beijinho Que maneiro é brigadeiro, é beijinho É pessoal, é É a mesma coisa, a gente bate pra com essa coisa Então vamos embora, gente Vem comigo Ingredientes, leite comenzão, uma caixinha Manteiga 2 colheres de manteiga Coco ralado E agora um prato E colher, né gente E panela Então bora gravar Aê pessoal, já ligou o fogo Primeiro acrescentaremos a margarina Espera, ela derreter Gente, a florzinha Ninguém me está aqui ajudando Porque A minha gravadora não está Né, eu fiz um providão A minha lá Né Mexe a manteiga Espera, ela derreter Vai mexendo ela na panela Pra não secar Vai ficar parecendo uma pasta, um rolo Isso, agora você vai adicionar o leite comenzado Leite comenzado Lembrando, gente, é uma caixa ou duas A coisa que você queria fazer Mente Mente tudo Até o horário que você passa É o outro E fogo baixo, tá gente O fogo está abrindo a minha mão Ele está temando demais Agora adiciona o corpo Deixa eu mexer pra ti Né, você vai adicionar muito Olha, gente Fica tipo super Vai não, está ficando muito a pasta Ainda não pegou ponto Até quando soltou da fuma, tá pessoal? Ó, da panela, né? É, isso aí Tô mexendo aqui Quando a gente terminar aqui A gente volta Gente, já tá quase chegando no ponto Quase sentar a panela Só mais alguns minutinhos E assim já tá Alguns segundos, né? É, alguns segundos Já tá sentando a panela Pronto, pessoal Saiu da fuma Agora vamos virar Cuidado A gente toma bastante cuidado Na hora quando você for virar seu beijinho Tá? É isso aí, pessoal Peça pra um adulto fazer Uma criança Que é muito bom Agora vamos na geladeira E deixe na temperatura Ambiente mesmo Aqui No mínimo Quatro minutos Quatro minutos? Quatro? Quantos minutos? Olha o quanto a gente vai ver Enquanto estiver bem firme O ponto de gelade Você pode tirar Tchau Tchau Tchau